O motorista de uma picape Toyota Hilux de cor preta passou por uma situação desesperadora na BR-369, na região de Santa Mariana, a 12 quilômetros de Cornélio Procópio, no início da noite de quinta-feira. Ele vinha de Bandeirantes e quando chegou no trevo de acesso a Santa Mariana, o motorista de 32 anos foi surpreendido por quatro indivíduos armados em um veículo sedã de cor preta. Os criminosos logo abordaram, obrigando ele a parar seu veículo, vindo a anunciar que fizeram o assalto. Na sequência, sob grave ameaça, o motorista foi forçado a entregar a sua picape aos bandidos, que rapidamente se evadiram, deixando o rapaz na rodovia. Ele conseguiu ajuda e pôde acionar a polícia militar, que enviou equipes ao local. Logo toda a rede do 18º Batalhão foi acionada e buscas foram realizadas, porém sem êxito em encontrar os bandidos ou recuperar o veículo, informou a PM.